Atenção atleta, revina o palco da equipe, a menina sem comparecerta de premiação. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, médio, comparecerta de acessibilidade por favor. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, médio, comparecerta de acessibilidade por favor. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, médio, comparecerta de acessibilidade por favor. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, médio, comparecerta de acessibilidade por favor. Atenção atleta, revina o palco da equipe, a menina sem comparecerta de premiação. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, médio, comparecerta de acessibilidade por favor. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, médio, comparecerta de acessibilidade por favor. Tá tentando com as caixas do peito na categoria 3, centímetros por favor. Atenção atleta, da categoria 4, castigo 2, constitution 1, são tratado como crítico. Obrigado. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.